Oi gente, tudo bem? Bem, pra você que não me conhece, eu sou Ivanilda aqui do canal Crochês, Ivanilda da Silva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Se não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda regata, gente, que está super fácil de fazer. Eu procurei deixar bem detalhado. Eu trouxe até aqui, você vai ver ao longo do vídeo, que eu trouxe uma camiseta pra você estar medindo. E fazendo assim, você vai estar fazendo todos os tamanhos, tá bom? Eu trabalhei aqui com o Anny, observe que eu usei bastante sobras. De repente você está com as sobrinhas aí, está sem ideia, sem noção como utilizar. Olha aí, gente, a sugestão que eu trouxe pra vocês, né? Ao finalizar aí esses square, eu finalizei tudo com amarelo, né? Olha que charme que ficou. Deixa eu trazer aqui a parte da costa. Olha que charme, gente. Vocês que moram aí nas reginhas quentes, vai ficar bem fresquinha aí essa regata. Deixa eu mostrar certinho, ó. Você já viu também na entrada do vídeo, na modelo, né? Então, é o seguinte, eu vou colocar o nome dessa regata em homenagem à minha amiga Michele. Ela é lá do canal Aranha Crocheteira, gente. Então, o nome do canal dela é Aranha Crocheteira. Então, essa regata eu fiz em homenagem a você, amiga Beijão, tá? Olha que coisa mais linda. Então, gente, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do canal dela, da Aranha Crocheteira. Eu me divirjo com aquela aranha. Eu não vou nem falar muito, não. Deixar vocês curiosos pra ir lá conhecer. Ó, se você quiser fazer uma cor só, pode estar fazendo. Vai ficar lindo, tá? Imagina, uma cor só vai ficar linda. Show, né? Então, você vai precisar dois novelos de ano. Vou pedir dois. Melhor sobrar do que faltar, né? Como eu utilizei sobras e ainda não tem a balança, não vou saber te dizer precisamente a quantidade de material. Mas eu vou pedir dois, né? Que daí você faça aí a sua regata. Essa regata, a partir de 10 anos, se for uma criança magrinha até 13, 14 anos, serve tranquilo esta peça. E ela é fácil, gente, de confeccionar. Observe que eu utilizei aqui os quadradinhos da Vavó, né? Então, eu trabalhei aqui, coloquei pérolas, né? Nessa carreira. Nessas duas aqui eu não coloquei, porque aqui fica mais pro ombro. Caso você quiser colocar, pode estar colocando, não tem problema nenhum, tá? E aqui na parte de baixo também, eu coloquei pérolas nesses seis motivos, tá bom? Espero que vocês gostem desta aula. Eu trabalhei aqui com agulha de número dois, a peça inteira. Eu usei a agulha de tapeceiro pra estar fazendo essa costura, né? Que a gente vai estar fazendo em partes. Faz primeiro uma parte, depois vai fazer na outra, né? Costurei aqui com agulha de tapeceiro, olha aqui. Bem firminho, bem costuradinho ficou, né? Bem fechadinho, ó. Utilizei aqui a tesoura pra estar fazendo os arremates. Então, você pode estar utilizando charme, camila fecho, fio amigurumi, barbante número quatro, fio de polipropileno, gente, qualquer material você pode estar utilizando pra estar fazendo aqui esta regata. Bom? Boa aula a todos. Pra fazer essa regata, gente, eu trouxe essa peça aqui com você. E eu vou estar trabalhando durante a aula toda em cima dessa peça, tá? Isso pra você ter a base aí, ter a noção que qualquer... Você pode estar fazendo qualquer tamanho. Você vai pegar uma peça e vai estar fazendo desse jeito, tá? Eu deixei aqui essa aguinha, porque eu vou estar trabalhando com ano. Eu gosto de molhar ela na hora de fazer o arremate, que fica mais rígido, né? Então, é o seguinte. Aqui, ó, essa parte de cima, eu vou fazer uns square, né? Colorido. Porque eu quero aproveitar as minhas sobras. Eu já fiz uns aqui, hein? Ó, ele é bem simples de fazer, bem fácil. E eu vou estar fazendo juntamente com você. De repente, você não sabe ainda, está confeccionando, né? A gente vai estar trabalhando aí com essas square. Então, é o seguinte. Eu vou pegar esse azul. Tem várias aulas minhas aqui ensinando a fazer esse motivo, tá? Opa, desculpa, gente. Bati aqui. Então, é o seguinte. Eu vou estar trabalhando aqui com ponto alto duplo, tá? Então, eu dou a minha laçada na agulha. Aquela laçada inicial. Aperto. Subo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Quatro é o que vale o ponto alto duplo, tá? Duas laçadas. Vem aqui na primeira, faço ponto alto duplo. Duas laçadas. Mais ponto alto duplo. Vai ficar bloquinhos de quatro pontos altos duplo. Ó, duas correntes, duas laçadas. Vamos fazer mais bloquinhos aqui. Até completar os quatro bloquinhos. Duas correntes. Já fiz aqui dois bloquinhos, sem mais três. Mais dois no caso. Agora, fazer o último bloquinho. Duas correntes. Sempre duas correntes de intervalo, tá? Caso você ver que é pouco, quiser colocar mais uma, pode estar colocando. Duas correntes. Prenda aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Daqui eu já subo uma, duas, três, quatro. Que equivale ponto alto duplo. Mais duas pra virar. No toqueiro. Duas laçadas na agulha. E vem aqui, ó. Faço ponto alto duplo. Aqui também vai ser quatro pontos altos, tá? Alto duplo. Se você quiser fazer também tudo de uma cor, fique à vontade. Fica lindo também, tá? 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 Observe que eu já estou formando aqui o segundo canto. Tchau. 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 Amém. E agora a gente vai caminhar pra estar fazendo aí o último canto do nosso motivo. Aí eu vou estar mudando de cor, tá? Eu vou deixar todos igual a esse, com o amarelo e volto. Finalizar ele com o amarelo. Pronto, aqui eu fiz três, com mais esse um que a gente subiu, né? Que é das quatro correntes, completa o quarto ponto. Observe que o meu quadradinho já finalizei. Agora eu vou estar cortando esse fio 1 pra gente estar fazendo o arremate. Escapou meu fio. Eu faço esse arremate aqui com você, aí depois você faz os outros, que é tudo a mesma coisa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, ele fica mais rígido. Cuida pra não puxar muito, pra não deformar aqui o teu ponto, tá? O meu toqueiro. Esse aqui também eu faço a mesma coisa. Já molhei ele e divido aqui, ó. Tá fazendo mais um nozinho pra ficar bem firme aí os arremates, tá? Agora eu passo o pó amarelo. Se você quiser trabalhar um pontual do normal também pode, tá? Tem que tirar isso aqui pra aparecer, né, o ponto. A laçada inicial, dou duas puxadas na agulha, porque é o ponto alto duplo, né? Vem aqui nesse leque. Também faço quatro pontos altos. Vem aqui nesse leque. Vem aqui. Vem aqui. Fugiu, né? Da câmera, né, gente? Ó Duas correntes Coloquei só uma, né? São duas E onde estiver um espacinho A gente vai estar colocando aí Os bloquinhos de quatro pontos altos Mas daí como é só mais esta carreira, né? E assim eu vou sucessivamente As duas correntes Trabalho aqui em ponto alto duplo, tá? Então eu continuo nessa carreira E venho pra gente fazer a emenda aí Do motivo Eu vou fazer já Ó Observe que esse aqui, ó Deu bem a largura Do ombro, tá? Caso você tiver aí com a Com ombro assim mais larguinho Você aumenta aqui as carreiras, tá bom? Então eu vou estar fazendo essa emenda junto com você já Faço aqui as duas correntes E vou estar fazendo um lado do leque Faço quatro pontos altos Altos duplos Eu insisto, eu insisto, eu falo só alto, né? Fiz o quatro ponto alto duplo Opa, desmanchando Eita Acontece, né gente? Pronto Agora eu dou Duas correntinhas E venho Bem no intervalo Aqui, ó Bem no lequezinho Ó Eu já ensinei também Fazer a emenda Aqui no canal, tá? Duas correntes Duas laçadas na agulha Volto pra esse motivo Lembrando que quando a gente estiver Fazendo a emenda Observe que vai ficar avesso com avesso Tá? Pra não ficar torto aí esse motivo Então faço aqui as duas correntes Duas laçadas na agulha E venho para o meu motivo azul Ó Pra estar completando aqui Esse leque Trabalhei também esse lado Já completou Agora Pra ir pro próximo Eu faço Duas correntes Prendo aqui, ó Com ponto baixo Duas correntes Duas laçadas na agulha E venho no espaço Aqui Vai estar trabalhando Os quatro pontos altos duplo Duas correntes Duas correntes Venho pra esse espaço também Prendo com ponto baixo Duas correntes Duas laçadas na agulha E volto pra esse canto E volto pra esse canto aqui Pra finalizar esse Esse lato Duas correntes Prendo aqui Nesse leque Duas correntes Volto pra esse Trabalhei aqui Os quatro pontos altos duplo Observe como que ficou já A nossa emenda Ó Não se preocupe Porque aqui Depois a gente vem trabalhando Ele vai ficar bem certinho Aqui, tá? Então agora Pra cá Eu finalizo Fazendo Duas correntes Duas laçadas na agulha E faço Meu último bloco Aqui Duas correntes E prendo aqui Com ponto baixíssimo Aquilo que eu falei A O arremate vai ser Todos iguais Igual eu fiz Então não vou fazer mais Arremate aqui Pra não ficar longo Então dei agora A próxima Nós vamos fazer A emenda Aqui Tá? Ó Agora a gente vai fazer Essa emenda aqui Tá? Eu já trabalhei aqui Já adiantei E eu viro aqui Ó Faço Duas correntes Prendo aqui Nesse canto Duas correntes Volto Para o meu Motivo Sempre trabalhando Ponto alto duplo Completei aqui Também Quatro pontos altos Duplos Duas correntes Volto Para esse motivo Faço Ponto baixo As emendas É tudo A mesma coisa Gente Ponto alto do Ponto alto do Vou tirar duas laçadas, passar no avião, duas correntes e vem aqui, ó, nesse leque, tá? Prendo com ponto baixo, duas laçadas e agora eu trabalho esse lado. Aqui é tudo a mesma coisa também, tá? Agora vai ser essa emenda. Tô fazendo desse jeito, gente, que tem muito iniciante aqui me acompanhando, então não tão conseguindo, sabe, fazer o trabalho. Então, por isso que eu tô fazendo assim detalhado, mas se você já entendeu a explicação aí, pode estar fazendo a montagem aí da tua blusa, tá? Com certeza, tem gente que já faz crochê há mais tempo, então já entendeu a explicação. Ó, sempre pegando a peça, a vez com a peça, tá? Presta atenção nesse detalhe, pra não... Olha aqui como é que fica os pedacinhos. Pra não ficar um pra cima, outro pra baixo, vai ficar feio? Tô a peça. Duas, volta pro espaço do motivo de baixo, ou pra, opa, tô fazendo três correntes, são duas. E aqui, ó, encerro, fazendo o último canto. Duas correntes, prendo aqui com ponto baixo, duas correntes, e finalizo aqui esse outro lado. Olha como que está ficando aí a nossa emenda. Pronto, gente, eu dei uma boa adiantada, ó, eu fiz aqui também esses três. Aí, eu vou fazer a seguinte forma, eu vou deixar desse jeito, ó, dobrado, tá? Então, aqui, eu vou ficar com dois desse lado, né? E aqui, ó, vai ser só um, tá? Porque aqui, ó, esse pedaço, nós vamos estar trabalhando outro ponto. Vai ser nessa mesma direção, ó, nessa mesma largura, que daí, depois, nós vamos fazer o motivo pra, pra alcançar aqui, essa cava, tá? Então, é o seguinte, eu pego, agora eu vou tirar daqui as camisetas, depois eu coloco aqui de novo, pra você entender. Eu vou introduzir meu fio do lado certo da peça, tá? E vou trabalhar aqui, umas carreiras, deixa eu ver quantos centímetros que vai dar. Eu quero trabalhar a quantidade aqui de duas, é, dois motivos. Vai dar, quer ver? Ó, 14 centímetros. Então, eu vou trabalhar no ponto tombadinho aqui, 14 centímetros. Do meu nozinho inicial, deixa eu bem apertadinho, né? E aqui, ó, no intervalo das duas correntinhas, vou introduzir minha agulha com ponto baixo. Aqui, ó, eu já subo três correntes e coloco mais três pontos altos. Prendo com ponto baixo, numa altura aí que não vai ficar repuxado, tá? Novamente, três correntes, mais três pontos altos aqui. Três correntes, mais três pontos. Pra você que não viu ainda, eu fiz aí essa aula do ponto tombadinho, está aí no meu projeto formando artesãos, tá? E assim, ó, trabalho até chegar nesse canto. Chegando aqui, ó, o final da carreira, ó, como que ficou. Já prendo aqui com ponto baixo. Daqui eu já faço três correntes, viro o trabalho. Nesse ponto baixo, eu vou estar colocando três pontos altos. Um, dois, três. Prendo com ponto baixo nesse ponto alto aqui, ó, tá? Faço novamente. Três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três. Venho nesse ponto, prendo com ponto baixo. Dois, três. Novamente. Três correntes, mais três pontos altos. Sempre vai ser desse jeito. E assim, trabalho até chegar no final da carreira. Ó, vai ficando desse jeito, bem fechadinho. Chegando aqui ao final da carreira. Eu vou estar fazendo igual eu fiz na carreira anterior, tá? Sempre você vai fazer desse jeito até chegar aí a altura desejada que nós vamos trabalhar, tá? Ó, prendo com ponto baixo. Novamente, subo três correntes, viro o meu trabalho. Nesse mesmo ponto baixo, faço mais três pontos altos. Prendo com ponto baixo. Creio que não ficou nenhuma dúvida não, né? Qualquer coisa, procura aí minha aula por ponto tombadinho que você vai ver. É, vai tirar tuas dúvidas, tá? Trabalhei aqui, gente, os quatorze centímetros. Eu vou estar fazendo esse último aqui com você. Daí a gente já vai estar conferindo aí a medida, tá? Faço os três pontos após as três correntinhas e prendo aqui, ó, no primeiro ponto com ponto baixo. É, ponto baixo mesmo. Aí, agora eu corto um tamanho bom pra fazer o arremate. Puxo uma vez só, ó, observa que o lado que eu finalizei os centímetros deu certinho com a primeira carreira, tá? Eu quero deixar essa peça pra finalizar o lado certo. Eu vou estar conferindo com você. Ó, contando daqui. Quatorze centímetros, tá? Aí, caso você quiser mais compridinho aqui, é só, né, continuar. Aqui, ó, eu coloquei mais essa desse lado também essa. Então, no comprimento que eu fiquei com três, porque eu vou dobrar. Acho que já mostrei isso pra você, né? Então, vou dobrar. Agora, eu vou te mostrar aqui na camiseta. Eu tô fazendo questão, igual eu falei, de mostrar na camiseta pra você fazer todos os tamanhos, tá? Gente, que eu não consigo fazer todos os tamanhos pra você. Então, por isso que eu explico aqui. Daí, você faz aí o tamanho que você precisa, ó. Deixa eu colocar certinho aqui. Ó. Tá? Atingiu a largura certinho. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou trabalhar o restante de square. Eu vou trabalhar uma carreira a mais, tá? Aqui, ó, eu fiz duas carreiras no colorido. Nesse daqui, eu vou ter que fazer três carreiras coloridas pra fechar. Eu sou motoqueira. Pra fechar com uma carreira com o amarelo, tá? Então, por isso que eu deixei finalizado aqui o lado certo. Porque eu vou pegar aqui por baixo, ó, pra dar um relevo aqui. Você vai entender o jeito que eu tô falando, tá? Daí, a gente pega por baixo pra estar colocando o motivo que vai ficar um efeito bem bonitinho aqui, assim. Tá? Então, próximo passo agora. Eu vou estar fazendo esse arremate. Eu não vou fazer com você, porque você já sabe, né? Você vai caminhar aqui por dentro, fazer esse arremate. E daí, o próximo passo, a gente vai fazer esses motivos na parte de baixo. Eu já venho aqui, ó, já está tudo pronto o arremate. Com a peça do lado direito pra cima, a gente vai estar fazendo a emenda. Como eu falei pra você, esse square aqui vai ser maior. Observe que aqui, ó, eu trabalhei duas carreiras no colorido e uma só no amarelo, tá? Então, aqui eu vou fazer, eu fiz, né? Três carreiras no colorido e vai ser duas no amarelo. Porque observe que ficou um pouco mais largo, tá? Então, aqui na parte de trás, no meu caso, gente, eu vou precisar de três motivos. Aqui eram quatro, porém menores. Se eu colocasse quatro aqui, dessa mesma forma, iria faltar um pouquinho aqui, tá? Então, você observa aí quantos motivos que você vai precisar. Qual que é a dica que eu dou? Você vai fazer um motivo e vai, é, vai emendar, né? Pra você saber quantos que você vai precisar. No meu caso aqui, eu já fiz o cálculo, eu vou precisar de três motivos. Nesta forma aqui, ó. Três carreiras do verde, mais duas pra emendar. Já deixei dois cantos, é, prontos, né? E deixei a metade desse, porque agora nós vamos começar a fazer a emenda. E daí, gente, como eu falei, eu quero deixar esse detalhe pra dar um tchan aí na nossa peça, ó. Então, isso aqui, ó. Essa carreira vai ficar por cima do nosso motivo, ó. Essa última carreira. Por isso que eu fiz questão aí de deixar o lado certo pra parte de cima da peça. Então, com esse quatro pontos altos duplos já pronto, eu faço duas correntes. Sempre lembrando que avesso sempre pra baixo. Aí, pego também, ó, avesso com avesso, tá? Lembra sempre desse detalhe que é muito importante. Agora, eu venho aqui, ó, na segunda carreira, ou seja, penúltima carreira, tá? Segunda contando de cima pra baixo, ó. Vem aqui, hein? Prendo, é, pego a minha agulha e vou estar prendendo com ponto baixo, ó. Prendo com ponto baixo. Duas correntes, volto aqui para o meu motivo pra estar completando aqui o ponto alto duplo. Nesse caso, gente, o meu aqui eu estou fazendo ponto alto duplo. Mas, se você preferir, pode estar fazendo ponto alto normal. Fique à vontade. Completei aqui esse canto. Faço duas correntes. Ó, você vai fazer assim, ó. Eu vou trazer assim, que é melhor pra você visualizar. Ó, na hora de fazer a emenda, procura sempre deixar reta a peça pra não ficar encolhida aí a nossa emenda, tá? Então, eu venho aqui, ó. Sempre aqui na carreira de baixo. Não nessa última carreira, na carreira segunda, contando de cima pra baixo, igual eu falei pra você. Já você vai entender aí o efeito que vai ficar na nossa peça, ó. Duas correntes. Volto aqui para o meu motivo. Pra estar completando aqui o meu bloquinhos de quatro pontos altos duplos. Novamente, duas correntes. Coloca aqui a tua peça, ó. Pra você ter uma base. Prende. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Eu já estou aqui completando mais um bloquinho aqui de quatro pontos altos duplos. Duas correntes. Ó. 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 Opa, não fiz as duas correntes aqui, desculpa. Sempre depois dos bloquinhos, faça as duas correntes. Viu, gente? Como é que é bom estar conferindo, né? Agora, eu venho e trabalho nesse canto. Deixa eu fazer de novo. Duas correntes. Aqui, ó. Eu usei oito pontinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço as duas correntes pra estar encerrando aqui esse motivo. Agora, pra encerrar, você já sabe. É igual a gente fez aí na parte de cima, tá? Não tem segredo. Você vai estar encerrando a tua carreira e fazendo o arremate. Então, o motivo já está pronto. Deixa eu mostrar pra você aí o efeito que deu. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ele fica uma bordinha aqui, hein? A parte de cima, ó. Ó, que tchan. Que fica no motivo. Então, é a proposta mesmo, né? Pra dar um charme aí na nossa peça. Pronto. Eu já venho aqui com outro motivo. Já deixei adiantado. Porque aqui agora nós vamos fazer três emendas. Só esse canto, mais esse e aqui, tá? Um eu já fiz. E esse outro eu já fiz a metade. Agora, gente. Nesse daqui eu vou estar fazendo três correntes. Porque eu não quero que a parte de baixo fique encolhida, tá? Faço uma, duas, três correntes. Lembra? Deixa eu tirar daqui esses motivos, ó. Senão vai cair ali. Lembrando sempre, cuida pra não virar, tá? Sempre avesso com avesso. Ponto baixo. Uma, duas, três. Somente no leque aqui que eu vou estar fazendo três correntinhas. Pra não ficar encolhida ali a parte de baixo. Três pontos altos duplo. Quatro pontos altos duplo. Duas correntes. Venho, faço a minha emenda aqui. Duas correntes. Volto pro meu motivo. Duas. Duas. Tá. Duas correntes. Vou para intervalo do motivo de baixo. Duas correntes. Volto. Olha nesse. Duas correntes. Trabalho. Intervalo de correntinha. Do de baixo. Escapou. Essa peça que é uma delícia de fazer, gente. Vocês vão ver que é muito bom de fazer. Estou amando fazer a peça. Dá pra você brincar aí com as cores, tá? Duas correntes. Prenda aqui nesse último espaço. Agora a gente vai fazer o canto, ó. Faço os quatro, né? Duas correntes. Lembrando que três eu vou fazer só na parte de baixo, tá? Prendo nesse mesmo ponto aqui que eu prendi o motivo anterior. Uma, duas correntes. E vem aqui pra estar completando esse canto. Ó, como que ficou aqui a nossa lateral. Agora a gente vai trabalhar aqui a parte da frente o mesmo esquema que a gente fez aqui. Duas correntes. Lembrando que é pra prestar atenção que é na segunda carreira que a gente está emendando. Não é na primeira. Se não, se não prestar atenção, nenhum motivo você... Duas correntes. Você emenda na carreira de cima e na outra de baixo. Aí fica feita, tá? Então, sempre é na carreira de baixo, ó. Já está quase chegando aqui no outro canto. Duas correntes. Sempre vai fazendo aquilo que eu falei pra você aqui no primeiro motivo, tá? Vai sempre comparando, assim, pra não ficar encolhido ou muito esticado. Por exemplo, aqui, ó. Eu usei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu prendo aqui... Nesse motivo, sempre vai deixando a mesma quantidade, tá? Pra não esticar muito. Agora a gente vai trabalhar o último canto aqui. Duas correntes. Prendo aqui com ponto baixo. Ó. Agora eu faço as duas correntes. Vai estar completando aqui o nosso motivo. Pra encerrar também, você já sabe. É só mostrar pra você como que ficou a nossa emenda. Agora você dá continuidade e prende aqui na quarta correntinha, igual a gente fez aí nos outros motivos. Ó. A gente tomando esse charme que tá dando aqui. Olha que lindinho. Tá? Ó. Então, por isso que eu digo aqui, ó. Nesse de baixo a gente vai fazer as três correntinhas. Pra ele ficar retinho aqui na parte de baixo, tá? Então, eu vou encerrar aqui. E essa outra emenda, eu já vou fazer, já trago pra você emendado. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom? Eu venho aqui com os motivos já emendado. Observe que eu coloquei aqui em cima da camiseta, ó. E falta pouquinho aqui pra estar completando. E aqui, no final, a gente vai estar fazendo uma barra, tá? Pra estar completando aí a altura desejada. Aqui, ó, eu coloquei, em vez de fazer duas correntes, coloquei três, igual eu falei pra vocês, né? Pra ficar certinha aí a nossa peça. Então, a parte da frente da camiseta já está pronta. Agora, a gente vai estar trabalhando a parte de trás dessa peça. Pra fazer as costas dessa camiseta, eu fiz aqui o cordão, né? Ó, vai ficar meio difícil pra você visualizar, mas eu explico. Aqui tá o cordão, né? Coloca aqui. Vai sobrar aí, ó, um dedo, um dedo e pouco. Sem completar. Então, isso aqui também vale pra qualquer medida, tá? Então, a gente vai fazer duas correntes. Eu vou tirar isso aqui pra não te atrapalhar. Faço duas correntes, laçada na agulha e volto na quarta correntinha. E cada ponta aqui vai estar recebendo, é, cada correntinha vai estar recebendo ponto alto. O ponto alto, automaticamente, quando a gente vem trabalhando, é, ele vai esticar, tá? E vai chegar a largura aí desejada. Então, eu faço, cada correntinha aqui recebe um ponto alto. Trabalhei toda a carreira. Agora, eu faço duas correntes. Pra voltar. Vou estar pegando somente a perninha do de baixo, ó. Desse jeito, até o final do trabalho. Somente a perninha do parte de baixo. Ó. Pronto, encerrei aqui essa carreira. Observe que vai ficar sempre um relevinho aqui, tá? Então, sempre aqui no final também, eu vou estar subindo duas correntes. E quando vira a carreira, você vai virar, virar o trabalho, né? Você vai sempre pegar na perninha do de baixo, tá? Ó, tem gente que tem dificuldade quando eu pego essa perninha. Observe que o ponto alto, ó, tem duas perninhas, ó. Duas perninhas. Eu sempre pego de baixo, gente. Não tem segredo, tá? Então, sempre vou estar trabalhando desse jeito. Eu vou estar dividindo aqui, é, dobrando essa peça bem no meio, ó. Ó, obra bem assim, bem no meio, deixa aqui bem juntinho pra não ficar torto, ó. E bem nesse ponto do meio, eu vou estar colocando o marcador. E assim eu vou estar trabalhando. Até chegar um ponto antes do marcador, tá? Ou seja, três pontos nós não vamos trabalhar. Não vou trabalhar um antes, nem esse que vai marcado, e um após o marcador, tá? Vai ser desse jeito, trabalhando em relevo, pegando a perna do de trás. Quando estiver faltando um antes do marcador, eu mostro pra você como que eu vou dar continuidade. Trabalhei aqui, gente, até chegar um ponto, ó, antes da marcação. Agora, eu vou estar fazendo três correntes. Uma, duas, três. Pulo também esse aqui, que é a vizinha aqui da marcação, e dou continuidade. Tá? Sempre pegando no relevo. É, pegando a perninha de baixo pra formar o relevo, tá? Olha como que está formando aí o relevo. Então, eu trabalho, até chegar ao final dessa carreira, e volto também, subindo as duas correntes pra voltar, né? Volto pegando a carreira, a perninha de trás, e quando estiver faltando um, também eu vou estar pulando esse e esse. Sempre vai ser assim. Cada carreira, eu pulo um de cada lado, tá? Pra ir fazendo o aumento aqui, dessas correntes. Mas, eu dou continuidade, volto. Quando estiver aqui, novamente, eu volto com você. Trabalhei até o final, também já voltei. Então, aquilo que eu falei, todas as carreiras você vai fazer desse jeito, vai estar pulando uma aqui. Nessa carreira, eu fiz três correntes, né? Na carreira anterior. Agora, eu vou fazer cinco, porque é uma corrente pra esse, e pra esse aqui, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula esse, e vem no seguinte. Sempre pegando a perninha de trás. Então, gente, não precisa de eu ficar aqui, vai ser repetição. Sempre observando esses detalhes, né? Vai pulando aqui. O próximo vai trabalhando, é, a gente vai pulando, porque ele vai abrir, assim, esse espaço que a gente vai abrindo, tá? Aí, hein, quando estiver aqui em cima, a largura desse motivo, que é lá do ombro, lembra? Lá do ombro. Ó, quando tiver essa largura aqui de ponto alto, a gente já para de diminuir aqui. E daí, é só manter reto, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, eu não sei quantas carreiras que vai dar, pra atingir essa altura, né? Essa largura. E daí, eu mostro pra vocês. Eu falo aí quantos centímetros que deu, né? Pra atingir a largura, pra gente dar continuidade na peça. Trabalhei aqui algumas carreiras, já atingi aqui a largura, tá? Desse motivo. Eu vou passar pra você quantos centímetros que eu trabalhei, diminuindo. Mas, isso não significa que vai ser a mesma quantidade do teu, ó. Deu vinte e dois centímetros e meio. Então, é o seguinte, vai faltar esse tanto aí. Deixa eu medir aqui pra você, ó. A largura certinha aqui do motivo. Agora, eu só trabalho ponto alto sobre ponto alto. Olha o efeito que dá. Deixa eu tirar essa parte de baixo aqui, né? Ó, o efeito, né? Que a gente tá pegando somente a perninha de trás. Eu tenho uma blusa masculina aqui no canal, o nome dela é Juliã. Eu estou fazendo assim com esse ponto. Ficou muito bonito, tá? Desse jeito aqui, ó. A parte da costa e a manga eu fiz desse jeito. Então, agora é só continuar. Não precisa ficar aqui trabalhando da mesma forma que eu fiz, né? Até chegar à altura aí desse square. Mantendo a mesma largura, né? É, largura. Lembrando que agora não vai ter diminuição, tá? E a mesma coisa. Cada vez que você virar, você vai estar pegando a perninha de trás pra dar... Pra continuar fazendo aí esse efeito. Olha aqui, gente. Já trabalhei a altura desejada. Agora eu vou estar fazendo a emenda dessa peça. Pega aqui, ó. O lado certo da peça, ó. Coloca um pra baixo. Que nós vamos estar emendando aqui o ombro, né? Os ombros, na verdade. Pra depois a gente estar costurando as laterais. Ó. Você vai pegar bem aqui embaixo certinho pra deixar a altura certinho, tá? Aqui, ó. Eu vou estar trabalhando a última carreira. E já vou estar emendando aqui pra não precisar de eu fazer costura. Eu vou estar fazendo com o próprio... Com o próprio ponto. Observe que aqui, ó. Já subi duas correntes. Eu dou essa puxadinha aqui, ó. No fio. E venho aqui em cima desse ponto, ó. Do primeiro ponto. Ó. Primeiro ponto do lado do leque. E puxo. Essa laçada pra cá. Ó. Daí eu dou a laçada na agulha. Venho aqui. Faço ponto alto. Observe que eu continuo fazendo na laçada na perninha de baixo. Dou uma puxadinha. Venho para o próximo ponto. Ó. Puxo essa laçada aqui dentro. Laçada na agulha. E venho. Faço meu ponto alto. Deixa eu puxar um pouco isso aqui. Que ele ficou meio frouxo. Caso você quiser fazer a emenda costurando, fica à vontade, tá? Vê qual que é o melhor pra você, ó. Puxadinha. Venho aqui no ponto. Puxo. O fio. Faço aqui dentro. Laçada na agulha. Volto aqui pra parte de trás fazendo ponto alto. Novamente, ó. Deixa eu apertar pra fazer de novo. Vem para o próximo. Puxo a laçada. Tô puxadinha. Agora eu vou vir dentro da correntinha, ó. Puxo. Vai dentro da próxima correntinha. Passada na agulha. Puxo. Puxo. Vem aqui dentro desse primeiro ponto aqui do bloquinho. Creio que deu pra você entender aí essa emenda, né, gente? Se você tiver dificuldade pra fazer essa emenda, você pode estar trabalhando mais uma carreira normal aqui e faz a costura daí, tá? Igual a gente vai costurar ali na lateral. A gente vai estar usando aí a agulha de tapeceiro. Eu vou dar continuidade com essa emenda, aí mostro pra você que deu pra, creio que deu pra você pegar certinho, né? Ó como que vai ficar aqui a nossa emenda. Aí faço a quantidade de correntinhas, que não fica repuxando, e faço essa emenda da mesma forma que a gente fez aqui. Aí eu venho pra gente fazer a costura na lateral, tá? Eu vou deixar a regatinha mesmo, mas caso você quiser uma manguinha, é só você trabalhar fazendo as manguinhas. Eu venho com esse ombro, ó, costurado. Observe que depois que a gente fez essa emenda, ficou aqui quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Desse lado eu fiz a mesma coisa, ficou quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó, eu fiz o último ponto, eu vou estar cortando esse fio pra gente estar fazendo o arremato. Produz a minha agulha. Puxo com tudo esse fio, a gente está fazendo o arremate por dentro da peça. Escondemos alguns pontos, a gente está fazendo aí o arremate. Pode estar caminhando aí por alguns pontos, tá? O arremate já está pronto. Agora a gente vai estar virando essa peça pro lado avesso, pra estar fazendo a costura. Você que vai ver aí a altura que você vai deixar a cava, tá? Aqui eu vou deixar uma cava de 20 centímetros. Pego a minha fita métrica. Pego a minha fita métrica. E vou deixar aqui, ó, esses 20 centímetros marcados aqui. Eu vou pegar uma... Um marcador. Se você não tiver um marcador, você pode estar pegando o fio de outra cor, tá? Ó, vamos estar conferindo. Ó, 20 centímetros. Eu vou fazer essa costura... Até aqui, na minha marcação. Então, eu vou explicar pra você como que eu vou fazer aqui. Aí, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai deixar a medida dos 20 centímetros e vem com a costura aqui. Eu tô falando, nesse caso, por esse tamanho, né? Aí, caso você for fazer outros tamanhos, daí você que vê a quantidade de cava que você queira deixar. Então, eu vou estar usando aqui a minha agulha de tapeceiro, pra estar fazendo essa costura. Eu prefiro costurar de baixo pra cima, pra ficar bem certinho aqui. Depois, eu vou fazer esse arremate dessa pontinha que ficou. A senhora vai pegar bem no canto e vem fazendo a costura. Vou passar uma perninha só do fio, pra não ficar muito grossa aí a costura, né? Então, aqui, ó, dou um nozinho, pra ficar bem firme, pra depois fazer um arremate também nessa sobra de fio. Você vem, ó, pega um ponto daqui e outro ponto da linha. Eu gosto de passar duas vezes no mesmo lugar, pra ficar bem firme, tá? Você que acompanha minhas peças de vestuário, pode observar esse detalhe. Ó, e assim eu faço até chegar ali na minha marcação. Então, eu vou fazer essas costuras, tanto desse lado quanto do outro. Aí, eu venho pra gente fazer os acabamentos finais, tá? Vai estar encerrando aí a nossa blusinha. Já mostro pra você como vai ficar aí do lado avesso. Do lado certo, no caso, né? Ó, como é que fica bem fechadinho. Então, eu faço e volto pra gente fazer os acabamentos finais da nossa peça. Deixa eu só explicar mais um detalhe aqui da costura. Eu falei um ponto de cada lado, mas é uma perninha, tá? Porque se pegar o ponto inteiro, vai ficar muito grosseiro, ó. Pega uma perninha desse lado. Ó. E mais. Ó, escapou. Outra perninha, ó. Observe que ficou uma perninha de cada lado. Porque se a gente pegar o ponto inteiro, vai ficar muito grosseiro aí. Vai enroscou aqui, ó. Tá? Ó. Perninha. Perninha. Entendeu, gente? Ó. Aí. Agora eu dou continuidade. Deu pra você entender, né? Deixa eu mostrar o lado certo da peça, ó. Viu como é que fica? Bem, uma costura bem discreta. Já fiz as costuras, ó. Bem, agora já coloquei a peça do lado certo. Olha como que ficou a costura na lateral. Então, é o seguinte. Eu vou estar trabalhando aqui a parte de baixo. Ó. Eu vou estar fazendo a seguinte forma. Aqui, ó. Na parte de baixo. Eu vou estar usando... O fio rosa, né? Finalizar. Dou um nozinho inicial. E... Prendo qualquer um dos pontos aqui, ó. Faço uma carreira de ponto alto. Por toda a carreira. Desse jeito, ó. Caso você quiser continuar com a mesma cor, pode estar continuando. E assim eu faço por toda a volta. Quando estiver aqui, ó. Quando estiver aqui nas correntinhas, eu vou estar prendendo dentro das correntinhas. Pra estar passando pra cá, tá? Porque na emenda, eu venho fazer junto com você. Pra não ficar nenhuma dúvida. Fiz aqui uma emenda. E vou fazer outra com você. Ó. Então, sempre onde estiver uma correntinha. Você vai estar fazendo ponto alto. Bem no ponto baixo, também faz um ponto alto. E assim você dá continuidade por toda a carreira. Eu vou te mostrar como que eu fiz ali na costura também. Ó. Tá? Na costura vai ficar desse jeito aí. O seu. Então, agora eu dou continuidade com... Nessa carreira. Finalizando aqui a carreira. Eu encerro aqui nesse primeiro ponto alto. Um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, laçada na agulha, pego de relevo aqui pra frente. Laçada na agulha, relevo por baixo. Então, vou fazer uma carreira aí de ponto barra, tá? Ó. Relevo em cima, relevo embaixo. E assim eu vou por toda a carreira. Embaixo, deixa eu pegar de novo. Pego embaixo. Em cima. Ó. Finalizando aqui essa segunda carreira. Observe que aqui agora sobrou só um ponto pra gente estar encerrando. Eu vou fazer da seguinte forma que eu quero que esse ponto aqui fique no parte de baixo, tá? Então, ó. A sequência aqui agora é trabalhar aqui por baixo. E eu venho e pego nesse mesmo ponto aqui na parte de cima. Entendeu? Aí eu prendo aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Eu vou já estar cortando esse fio. Pra fazer o arremate. Porque eu não quero mais comprido. Caso você quiser mais compridinho, é só você fazer mais carreiras, tá bom? Sempre seguindo o mesmo padrão. O que for em cima, você vai colocar em cima. E o que for embaixo, você vai colocar embaixo. Pra seguir aí o mesmo desenho do ponto barra. Então, agora eu vou estar escondendo aqui por alguns pontos. Fazendo o arremate. Daí a gente vai fazer as mangas. Finalizei aqui o nosso arremate. E já fiz aqui uma manga. É o seguinte, eu vou fazer só a barrinha. Mas caso você quiser uma manguinha, é só trabalhar aí umas carreiras até o tamanho desejado da sua manga, tá? Então, vamos estar fazendo aqui, vai ser a mesma coisa. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, na parte de baixo da cava, tá? Vamos dar o nó inicial. E já dou a laçada como se fosse pra fazer o ponto alto. Introduz a tua agulha bem aqui na costura, embaixo. Ó. Aí, nessa parte que tem o ponto tombadinho, nós vamos colocar um ponto aqui, ó. E um no ponto baixo. Sempre vai ser desse jeito pra não aumentar, hein, essa cava, tá? Ó. Agora vem aqui no ponto, bem no meio aqui do ponto alto, ó. Faço. Um. Ponto alto. Um ponto baixo, coloca um ponto alto. Aí você fala, ai, beleza, ficou um espacinho. Mas aí, conforme a gente vem trabalhando o ponto barra, ele vai cobrir, tá? Vai ficar igual isso aqui, ó. Então, você vai fazer desse jeito. Ó. Onde tiver o ponto, ó. Ó. Observe que aqui, ó, tem um ponto baixo, né? Ó. Ponto baixo. Coloco. Um ponto alto. Aqui no meio do ponto alto. Coloco ponto alto. Novamente, um ponto baixo, pra não aumentar, hein, essa manga. Quando tiver aqui na parte de trás, você vai colocar um ponto alto nas divisões e um também no meio do ponto alto, pra ficar igual aqui essa manga. Deixa eu mostrar aqui a porta-coça. Ó, como é que eu fiz. Tá? Ó. Um ponto alto na divisão, aqui no meio, um. Mas, eu vou te ensinar a forma pra você pegar a perna de baixo, ó, pra ficar bem fechadinha aqui. Então, eu trabalho aqui, eu vou subindo. Quando tiver aqui na parte da costa, eu venho pra tá explicando pra você como que eu faço aí de pegar essa perninha que eu tô falando. Pronto. Cheguei aqui na parte da costa, mas antes disso, quero mostrar pra você, ó, esses motivos aqui, ó. Nas emendas, eu fiz igual a gente fez aqui na parte de baixo, tá? A mesma coisa que você vai fazer nas mangas. Então, aqui, ó, essa perninha que eu falei pra você, vai fazer desse jeito, ó. Observe que eu trabalhei aqui bem na divisa. Aí, eu venho aqui, ó, pego no meio do ponto, pego a perninha do ponto de baixo. Deixa eu mostrar pra você, ó. Pego uma perninha, ó. Tá? Laçada na agulha, pego a perninha, faço ponto alto. Vem aqui na divisão, faço ponto alto. Novamente, pega na perninha do de baixo, só a perninha, tá? Pra ficar bem fechadinha aqui. Deixa eu pegar de novo. Ó. A divisão, ponto alto. E assim, você vai trabalhar sucessivamente. Ó. Até chegar no final da carreira. Vai ficando bem fechadinho, ó. Aqui, ó, pode ver que tá bem fechadinho. Pronto. Cheguei aqui no final dessa carreira. Nós vamos estar fazendo a mesma forma que a gente fez ali na parte de baixo. Nós estamos encerrando com ponto baixíssimo. Subo com duas correntes, laçada na agulha, venho, pego da frente. Pego de trás. Ó. E assim, eu faço por toda a volta. Não tem segredo aqui também, né? Pronto. Finalizei aqui. E eu vou estar encerrando da mesma forma que eu encerrei aí a parte de baixo, tá? Deslizo com ponto baixíssimo. E assim, corto. Caso você quiser mais carreiras, é aquilo que eu falei. É só seguir aí o mesmo padrão de desenho, tá? Que foi em cima, coloca em cima. E que foi embaixo, coloca embaixo. Até dar aí a largura desejada. Agora, o arremate, você já sabe, né? É a mesma coisa que a gente fez ali na parte de baixo. Eu vou estar fazendo esse arremate. Deixa eu mostrar pra você como ficou aí as duas mangas. Ó. Vou tirar essa tesoura aqui. Tá? Agora, eu vou fazer esse arremate pra gente estar fazendo aqui a parte do decote. Nesse canto aqui, ó. Eu vou dar uma leve arredondada. Mas, se você quiser deixar quadradinho também, fica à vontade. Tá bom? Agora, nós vamos estar trabalhando aqui a parte do decote. Eu gosto sempre de estar prendendo o fio na parte de trás, tá? Então, com o meu fio rosa também, vou finalizar aí com o fio rosa, né? Aquele nozinho que você já sabe. Laçada na agulha. Pego qualquer um dessas correntinhas aqui, ó. E vamos estar trabalhando ponto alto sobre cada um dela. Quando estiver aqui, ó. Esse primeiro ponto. Eu venho com você pra gente estar fazendo aqui esse canto, né? Igual eu falei pra você, eu vou dar uma leve arredondada aí nos cantos. Trabalhei aqui. Agora, eu venho, trabalho mais esse sozinho. E mais esse. Observe que bem aqui no canto, ó. Vai ficar esse ponto aí no meio. A partir desse meio, você vai contar o vizinho e esse vizinho, tá? Então, esses três nós vamos trabalhar juntos. Laçada na agulha. Pega metade. Laçada na agulha, vem aqui. Pega metade. E laçada na agulha, vem aqui. Pega metade. Agora, você dá continuidade. Quando estiver no outro canto, também a gente vai estar fazendo juntos, tá? Aqui vai seguir o mesmo esquema, que a gente fez o parte fora ali da manga. Pegando nas correntinhas. Ó. E assim eu trabalho até chegar no próximo canto. Cheguei aqui a mais um canto. Eu vou estar fazendo igual a gente fez ali no canto anterior. Trabalho essa correntinha. Pego a metade. Laçada na agulha. Pego aqui na divisão. Metade. Laçada na agulha. E pego nessa primeira correntinha. Fiquei com quatro na agulha. Puxa na vez só. Agora é só dar continuidade. Aí, nos outros dois cantos. Ó, como é que ficou. Uma leve arredondada, né? Agora, nos outros dois cantos, vou deixar você fazer. Que é tudo repetição, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo. Mas não tem segredo. É os três do canto ali. Ó. Um antes, um bem no canto e um depois. Vai pegar os três e fechar juntos, ó. Fechando pela metade, tá bom? Eu finalizo aqui essa carreira. E mostro pra você. Ver como que ficou. Trabalhei toda a carreira. Olha como que ficou os cantos. Agora, a gente vai estar encerrando. Na hora de encerrar aqui, cuida também pra não torcer. Por ser uma correntinha aqui, pode ser que na hora de virar, se você não cuidar aqui, pode estar torcendo. Agora, a gente vai estar encerrando aqui. E vamos estar fazendo tudo que a gente fez, tanto na manga, quanto na parte de baixo. Subo duas correntes, venho, pego, por baixo e por cima. Por cima. E por baixo. Quando estiver ali no canto, eu faço com você também. Tá? Mas a gente vai seguir a sequência aqui. Porque ali naqueles cantos, a gente formou, por mais que pegou três, mas como a gente pegou três pela metade, ficou com um ponto. Entendeu? Aqui é só seguir a sequência. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Quando você fizer essa peça, a gente me marca no Instagram, Rob Vanilda Crochês. Que eu fico muito feliz na hora que eu vejo as fotos aí dos meus trabalhos. A gente já está chegando ali no canto. Se você não conhece as minhas outras peças, convido você para estar conhecendo. Tem shorts, tem cropped, tem biquíni, tem blusa, tanto masculino quanto feminino. Tapetes, soplá, caminha de mesa. É... Puxa saco. Então, tem afinidade de coisas aqui no meu canal, tá? Ó, observe que, ó, estou aqui no vizinho das nossas diminuições, ó. Trabalhei aqui, pegando pra cima. Laçada na agulha e braço aqui, ó. Pega tudo junto, ó. Tá? Aquilo que eu falei, você vai trabalhar normal. Quando estiver no outro canto, eu volto com você de novo pra não ficar nenhuma dúvida. Mas não tem segredo, sabe, gente? Mas como tem bastante iniciante que me acompanha, eu procuro deixar mais detalhada. Daí, você que já faz crochê, já entende o crochê, pode estar continuando, tá bom? Então, tem paciência aí com os nossos iniciantes, porque não tem coisa melhor você tentar fazer uma coisa e conseguir, né? Agora, não conseguir, gente, é triste. Ninguém quer ficar frustrado, né? Ó, chegando o outro canto, tô aqui na parte de cima. O vizinho, vou trabalhar por fora, por baixo, né? Agora, é por cima. Tá? Aquilo que eu falei, você vai seguir o teu desenho. E aí, você tá trabalhando, vai chegar ali e vai fazer a mesma coisa. Trabalhei, gente, por toda a volta. Olha como que ficou. Agora, é o seguinte. Aqui atrás, observe que eu finalizei com a parte de baixo. E eu vou dar laçada na agulha e fazer aqui, ó, na parte da frente desse ponto. Tudo mesmo ponto aqui, tá? Eu quero finalizar deixando esse aqui pra parte de baixo. Aí, venho. Desenho com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou estar encerrando meu fio. Vou mostrar pra você como que ficou, ó. Tá? Eu vou estar fazendo aqui o arremate, que você já sabe, né? Que é igual a gente fez aí nas mangas. E daí, eu mostro pra você aí como que ficou a peça finalizada. Mas, antes disso, eu quero colocar pérolas aqui sobre cada motivo. Pra dar um charme ainda na nossa peça. Mas, isso aqui é opcional também, tá? Caso você não quiser, não tem problema. Aí, eu aplico em todos e deixo uma só. Porque, se tiver alguém que não sabe aplicar a pérola, tá? Daí, eu venho aplicando uma só. Pra gente estar finalizando a nossa aula. Então, eu já coloquei aqui as pérolas. E trouxe uma pra fazer, igual eu falei. Que sempre tem alguém que pode ser que não sabe, né? Então, essa pérola aqui, a numeração 8. E, você vai pegar um fio da mesma cor do square, tá? Pra não ficar aparecendo. Então, aqui eu trouxe o azul pra fazer junto com você. Você vai passar a agulha aqui dentro, ó, da pérola. E vai puxar. Ó. Vai colocar em cima, bem no centro aqui, do motivo. Ó. Segura ela. E vem por baixo. Entre meus pontos. E pega uma perninha. Ó. Puxa pra cá. Segura a perna. Vem na mesma direção. Ó. A mesma direção, pra não ficar torto, tá? E pega a outra perninha do fio. Puxa pra cá. Agora, aqui você vai dar um nozinho, né? Pra ficar bem firme a pérola. Observa, ó. Que ficou bem no centro do motivo. Deixa eu dar mais um nozinho. Ó. Agora, eu vou mostrar pra você a peça finalizada. Ó. Olha como que eu fiz. A parte de baixo aqui, eu apliquei a pérola nessas, nesses seis motivos. E aqui, ó. Eu apliquei somente nessa carreira de baixo. Nesses dois, eu não apliquei. Porque fica no ombro e a parte de trás do ombro. Eu não achei necessidade. Caso você queira colocar, pode estar colocando. Fica à vontade, tá? Espero, gente, que você tenha gostado de mais esta aula. Aquilo que eu falei desde o início, você pode estar fazendo qualquer tamanho, tá? Por isso que eu trouxe a camiseta pra você fazer de qualquer tamanho. Tá bom? Deixa eu mostrar a parte da costa. Olha que charme. Que deu aí. Essa abertura aqui na costa. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. E até a próxima aula. Se Deus assim nos permitir, beijão a todos. E até a próxima aula.